O que você tem a ver com o quadrinho? Nada. Um, dois, três, quatro. Fala, jogada danada. Eu sou o Dioguinho e o Daniel Pessoa para mais um Dioguinho Indica, este quadro semanal do Clube do Quadrinho, onde eu e o Léo Braca, que vamos falar a verdade, humilhou em seu último programa. Dioguinho, seu parceiro bate palmas para você. Se você está me fazendo me sentir um inútil aqui na frente dessa câmera, gravando um mero programa aqui para este canal, eu resolvi pegar uma brincadeira que aconteceu no Facebook, que foi uma corrente dos quadrinhos com dez perguntinhas aí, que é derivada de uma corrente dos seriados. Quem adaptou aí não é segredo nenhum, é só trocar a série por quadrinho. A corrente não tinha muito uma descrição, assim, umas regras bem feitas, tanto que a primeira pergunta é, tipo, um quadrinho que eu nunca li. Pô, eu poderia escrever um livro sobre os quadrinhos que eu nunca li. Porém, eu resolvi adaptar e escolher para as dez perguntas que tem apenas um quadrinho para cada uma delas. Cada pergunta que está inserida nessa corrente, dá para virar uma tag aí nos canais de quadrinhos, enfim. Porém, discorrendo mais sobre o assunto. Eu não. Eu peguei a HQ e falei, ó, nunca li isso, nunca fiz aquilo, assim, assado. Eu não vou resenhar muito, não. Vou só explicar o porquê de eu ter colocado as minhas escolhas em suas posições na lista, certo? Lá no Facebook, você pode acompanhar minhas respostas originais. Eu não mudei nada. E para começar aí, já que eu falei da nossa primeira pergunta já, uma HQ que eu nunca li foram essas aqui, ó. Na verdade, eu nunca li porra nenhuma de Hellblazer. Essa é a verdade aqui. Volume 1 da coleção Origins. E aqui o volume 1 da coleção Infernal. Eu tenho tudo aqui em casa, porém, a minha falta de vergonha na cara não me deixou ler isso tudo ainda. Eu acho que eu estou... A desculpa é que eu estou esperando completar Infernal. E acho que acaba agora esse mês para ler tudo de uma vez só. Porém, me julguem. A galera já me criticou muito que eu não li nada de Hellblazer e eu sei que é uma coisa maravilhosa. Essa aqui, particularmente esgotada, meu querido amigo Guinan me vendeu aí a presa de capa aí porque ele tinha duas. Muito obrigado, Guinan. Inclusive, estou com saudade de você, cara. A segunda pergunta é uma HQ que eu não sinto vontade de ler novamente. Essa foi meio rápido, assim. Não que eu não tenha gostado da revista, mas, sei lá, parece que rolou uma overdose dela. Me veio muito rápido a resposta que é essa aqui, Scott Pilgrim. Ah, os volumes são meio grandes, a história já está batida, já está no cinema, as bobiagens têm até desenho animado. Enfim, eu recomendo demais essa leitura para você que não leu. É uma história divertidíssima, porém, eu não vou ler de novo, não. Ah, minha canequinha da Mafalda. Não está na minha lista, não, mas foi minha amiga Luciana que fez para mim. Se você quiser, me procura aí que eu te passo o contato dela. Tem muita gente que faz esse tipo de arte, mas a Luciana é a melhor. A terceira pergunta é uma HQ que ninguém que eu conheça curte, mas eu curto. Na verdade, eu conheço algumas pessoas que curtem, mas é a minoria. que é aqui, até agora, coleção Smegma, com três volumes do Pablo Carranza. E se você procurar o significado de Smegma, você já vai entender por que muitas pessoas... Eu curto, eu sou meio esquisito, então, assim, é uma das minhas coisas nacionais favoritas. A quarta pergunta é a última HQ que eu li. Beijo, Paty. Que me emprestou o cão que guarda as estrelas, que é um mangá bonitinho sobre o melhor amigo do homem e o cachorro. Algumas histórias emocionantes, tocantes, que me fizeram descascar cebolas aí. Eu acho que já lançaram dois volumes. Vai sair o terceiro aí. O segundo é o outro cão que guarda as estrelas, que eu também li junto com a primeira parte que me emprestou. E vem a terceira por aí, que eu imagino que seja tão emocionante quanto as outras duas. Muito divertida, aconselho a compra também. A quinta pergunta é uma HQ que eu tenho preguiça. Na verdade, eu tenho preguiça de mensais. Eu tenho preguiça de você que gasta dinheiro comprando mensal, sendo que você podia estar comprando tanto de coisa nacional, mas legal, porque todas as mensais que eu conheço hoje, uma ou duas que presta. Essa é uma bosta. E pra afirmar isso aqui, eu tô comprando essa mensal do Miracleman aqui. Já tá na 13 ou 14. Eu tô com ódio de mim mesmo. Não queria estar colecionando isso aqui. Isso me faz sair de casa pra comprar o volume quando ele sai. E eu fico puto com isso. Então, eu tenho preguiça de mensal. É isso. Me julguem de novo. A sexta pergunta é uma HQ que eu leria de novo. E essa resposta aqui, ó, seria assim como a primeira. Seria um monólogo, entendeu? Eu poderia escrever NHQs que eu leria de novo, mas a que me veio aqui de sopetão foi Preacher. Toda coleção, né? Eu tô mostrando só uma aqui pra não ficar carregando tudo aqui, que é pesado também. Porém, Preacher, do Garth Ennis, do Steve Dillon, é uma maravilhosidade no mundo dos quadrinhos. Vai sair um seriado agora. Eu acho que pra você aí que quer acompanhar essa série maravilhosa, deveria ler novamente isso aqui, que é o que eu tô fazendo. Sétima pergunta, resposta fácil também, que é uma HQ que mudou minha vida. Que óbvio seria a HQ que me apresentou ao mundo dos quadrinhos? Calvin e Haroldo. Tô mostrando essa edição americana aqui que eu ganhei da minha amiga Tia Lili. Muito obrigado. Tia Lili tá guardadinha aqui na minha coleção e no meu coração. E Calvin e Haroldo, dispensa comentários, né? Isso aqui mudou minha vida e mudou a vida de muita gente. Tá acabando, tá acabando. A oitava pergunta é uma HQ que eu indicaria. Fácil também essa aqui, ó. Sem balas, minha história predileta. Tenho tatuagem de sem balas, enfim. Até autografado aqui pelo Riso e pelo David Johnson quando eles vieram no FIC aí 2013. Sem balas é maravilhoso. É uma HQ que eu leria de novo. É uma HQ que eu indicaria. Enfim, tomara que a Panini relance isso aqui encadernado, bonitão, pra você aí que não vai conseguir todas as edições hoje em dia. Sem balas é maravilhoso. Pro ator aqui na cabeça, ó. A nona é uma HQ que eu tenho vergonha, mas eu curto. Na verdade, eu tenho vergonha porque é uma HQ erótica. É a coleção safadas da editora Nemo. É... Eu curto por causa disso, porque é uma HQ erótica, mas eu acho as histórias divertidas e tal. Me julgue de novo. Ah, Daniel, tarado. Ah, não tô nem aí. Eu acho divertido. Enfim, as HQs eróticas existem. Essa aqui da coleção é a minha predileta, que é a verão, ter as histórias mais engraçadas. E é uma bela pedida pra você entrar aí nesse universo sensual. Tamo chegando no fim. Na verdade, chegamos ao fim. E a décima e última pergunta para encerrar essa corrente maravilhosa é uma HQ que eu sonho em ler. Essa foi rápida também, simples, que depois que eu vi o programa do DistopiaCast, Beijo, Power, Barbie e Tio Sam, eles entrevistando o Levi Trindade naquele programa maravilhoso lá que falam sobre as novidades da Panini, eles falaram muito sobre o Scalpo e eu não conhecia. Aí eu comecei a pesquisar sobre essa HQ e vi que tem um tema maravilhoso. É uma HQ que eu tô doido assim pra botar as mãos com dólar nesse preço. assim, eu não consegui nem trazer da gringa pra mim. Essa é outra pergunta que dá pra responder várias coisas ao Thority, eu ainda não li, apesar de ter aqui meio picado, Punk Rock Jesus. Enfim, muita coisa aí da Image Comics também que tem soltado cada coisa sensacional lá nos Estados Unidos. E é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um Diogo em Dica. Se você gostou desse programa, se você também quer fazer uma lista, eu deixei aqui na descrição do programa a lista com as perguntas pra você copiar e colar aqui nos comentários e fazer a sua. Tá todo mundo convidado. E eu convido também a galera dos vlogs aí a fazer as suas aí. Eu acho que vai ser muito divertido. Eu já vi que o Vini fez, eu acho que a Bá fez, enfim. A galera tá toda fazendo pelo Facebook. Eu acho que em vídeo atinge todos os seguidores. Fica mais fácil da galera ver e participar também. E se você tem alguma sugestão para o Diogo em Dica, vem aqui no nosso e-mail também que é o se liga no cdq.gmail.com E não deixe de acompanhar o www.clubedocuadrim.com.br com as últimas notícias dos quadrinhos e da cultura pop em geral. Certo? No mais, é isso aí. Parabéns, Leonardo DiCaprio, pelo... Nossa, por que eu falei isso, cara? Ah, ele merece. E logo mais tem mais. Tchau. Pode falar, mãe. A terceira pergunta é uma HQ que... Como é que é mesmo? E a bateria tá acabando porque o Braca não me entregou a câmera carregada. É, cara, assim não vai dar. Mentira, ele nem tem culpa. Eu que devia ter olhado antes. Ele não é lá de entrevistas com... Esqueci o cara nome da Panini lá. Carro de Panini.